E já que este é o primeiro ano que a cidade de Osasco celebra o feriado do Dia da Consciência Negra, Osasco terá festa na Avenida Esmeralda, no Jardim Mutinga. Vamos ver a nossa agenda cultural. Num domingo, o feriado municipal do Dia da Consciência Negra, acontece na Avenida Esmeralda, no Jardim Mutinga, uma grande festa, das 10 às 18 horas, para celebrar a data. A comemoração contará com muitos shows e rua de lazer para as crianças. A entrada é franca. Eu acho que é uma informação muito pertinente e, vamos dizer, importante nesse momento, que o último dado do IBGE de julho de 2022, os autodeclarados pretos e pardos, hoje já corresponde a 56% da nossa população. Isso é muito significativo, se a gente levar em consideração que há 20 anos, 30 anos atrás, por causa do racismo, o racismo estrutural, que aí é uma coisa complexa que a gente precisa discutir, mas não é o caso agora, muitas pessoas afrodescendentes, pessoas pretas e pardos, não tinham esse reconhecimento, não se autodeclaravam. Então, assim, a gente, eu e todos aqui que fazemos parte dessa organização, Conexão das Ruzes, coletivo, vereador Batista, a gente tem muito orgulho disso, porque isso para nós é muito significativo. Já estão abertas na Escola de Artes as inscrições para o curso de dança cigana com a professora Sandra Ruiz. As aulas acontecerão todas as segundas-feiras, às 17 horas, já a partir do dia 21 de novembro. É só chegar e fazer a sua inscrição. A Escola de Artes César Antônio Salve fica na rua Tenente Avelar Pires de Azevedo, 360, no centro de Osasco. Também na Escola de Artes, maiores de 10 anos, que tiverem um interesse em aprender um pouco sobre grafite, estão abertas as inscrições do grupo de estudo Os Grafite Club, às quintas e sextas-feiras, em dois horários. Às quintas, das 15 às 17 horas e das 18 às 20. E às sextas, das 10 ao meio-dia e das 3 às 5 da tarde. Não percam a oportunidade de fazer parte da cultura de Osas. Muito bom!